E aí meus queridinhos, estou atualizando aqui o PKXDzinho, meu querido, não saiu pra Android ainda, mas calma, calma, calma que você vai conhecer tudo que tem de novo aqui no PKXDzinho Se eu não conseguir trazer tudo nesse vídeo, eu trago em outro vídeo tudo que veio de novidades pro PKXD Então já vai se inscrever no canal, ativa o sininho, porque meu querido, vamos ver a atualização que meu, vai mudar a Cruiser Run de verdade Que vai ser uma nova Cruiser Run, top demais, meu Deus, tava lá na frente e voltou Mas já voltamos, vai se inscrevendo aí, ativa o sininho e galera, já vou avisando vocês Vai lá pro meu Guter Games, que é o meu segundo canal que vai ter live de PKXDzinho e vamos jogar na live, provavelmente a Cruiser Run atualizada, meu querido Vamos conhecer toda a Cruiser Run, vai lá, corre lá, enquanto isso, vamos esperar aqui e logo, logo voltamos para você ver a nova Cruiser Run e tudo que veio de novo, tá? Então, já voltamos E estamos aqui já iniciando o PKXDzinho versão 19 galera E vamos conhecer tudo que veio de novidade, porque meu querido, não me deve ter visto Já estamos aqui, já estamos aqui galera, versão nova do PKXDzinho Então vamos ver o que tem aqui, vamos ver a mensagem que tem aqui, olha, olha, vamos ver aqui Nossos, opa, nossos robôs trabalharam duro e agora a Cruiser Run cria fases diferentes todos os dias O que está esperando, chama seus amigos muito para jogar E vamos ver o que tem agora Ah, você também ganha bilhetes Ah, legal, ganha bilhetes na corrida Top, não tinha isso E vem esses itens aí galera, esses itens aí Para a gente depois dar uma olhada de perto Melhor E o que mais teve? Correção de bugs, tudo e tal E beleza Recebemos já 200, 200 muletinhas E vamos lá Vamos ver tudo que tem de novo Vamos lá, agora, agora Galera, já vai se inscrevendo aí no canal Ativa o sininho, meu querido, porque Meu Será que já tem balu secreto? Nossa Comente aí aonde você acha que pode ter balu secreto No próximo vídeo Eu já vou atrás de balu secreto Porque agora, meu querido, eu quero ver a Cruiser Run, meu querido Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo Meu Deus do céu, vocês vão ser Eu estou muito ansioso Estou muito ansioso Lembrando que essa versão aqui, galera É a versão de PC, tá? A versão para Android não saiu ainda Por enquanto não saiu Mas parece que para iPhone já saiu Para a... É, para iPhone já saiu Android ainda não saiu nada, galera Mas vamos ver Vamos direto aqui para a Cruiser Run Porque, meu querido, eu quero ver a Cruiser Run Quero ver a Cruiser Run Será que vai ser uma corrida diferente a cada jogada? Ou é por dia, como ele falou? Eita O que é isso? Bugou Bugou Legal, já bugou Virou ali, né? Eu só entrei e já bugou Tá top Já tá top Já adorei, né? Já adorei Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui Vamos ver se tem Algum item Além daqueles lá que a gente viu Vamos dar uma olhadinha Já que eu não consigo ir lá Meu Deus, eu não consigo ir lá Opa Vamos ver aqui Se veio com alguma roupinha por aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Alguma novidade aqui Não, hein? Não veio novidade Opa, peraí Inverteu aqui Que doideira, meu Eu tô ficando maluco Não era o contrário aqui, gente Aqui fica no botãozinho Mas se inverteram Beleza Tá top demais Muito top Vamos ver aqui Se veio alguma novidade Não veio alguma novidade Não tem nada de novidade aqui Aqui tem Ah, aqui acredito que mesmo a coisa É, eu acho que não vai ter item, galera Não vai me mostrar Aqui não Acho que só foi a Curse Rumble, meu querido Que veio com força aí Nova e totalmente nova Nova e com muitas fases nova Então vamos pra lá Vamos correndo pra lá Vamos correndo pra lá E tomara que agora eu consigo entrar, né, galera Pelo amor de Deus Opa, esse aqui já é item novo Esse item já tinha aqui, galera O que tem? Parece muito do Mario Quem já jogou O Mario que entra aqui, ó Consegue entrar de dentro E ir pro lugar Seria top, né Vamos lá agora Vamos pro robozão E galera Vai se inscrevendo no canal, meu querido Pra não perder a live Não fiz isso, meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Tomara que torçam pra eu conseguir entrar Meu Deus do céu Tem que entrar, né Eu tenho que entrar nessa robozão Pra poder jogar Vai Uou Conseguimos Boa, boa Vamos ver se tem algum minigame Não Não, não veio minigame Não veio minigame Vamos direto pra cozer Bora pra Crazy Run Nova Crazy Run Não mudou nada aqui na frente Mas botaram os balões Tá valendo Tá valendo Vamos ver como é que tá Olha só Olha só Olha só Módulo Nossa Módulo 9 Módulo 6 Módulo multiplicado Nossa galera Que top Que top Olha aí Olha aí Olha que top Deixa eu pegar meu celular Deixa eu pegar meu celular aqui Pra vocês vão ver melhor Quem não tá Quem não conseguiu atualizar Vai ver pro canal do Pudu Do Pudu Do Pudu Do Pudu que invadiu meu canal Na verdade Eita Do Pudu Olha aí Olha aí Meu Deus Meu Deus Corrida em andamento 44 minutos Como assim 44 minutos Como assim 44 minutos Como assim 44 minutos Não é Tudo isso Módulo 2 Meu Eu tô louco pra entrar aqui E a corrida aqui não termina O que aconteceu O que aconteceu Não termina Não termina Que isso meu Meu Deus Meu Deus Não acredito Opa Vamos ver o que aconteceu Aumento seu bilhete Para 400 Hoje Não Não tô aqui não Vamos corridinha Vamos corridinha É Ó Por enquanto Uh Eu tinha visto Nossa Nossa Tá bem mais difícil Tá bem mais difícil Tem 1 2 3 4 5 5 6 Agora tem 6 6 Não sei se tinha 6 Eu acho que tinha 4 né galera Mas meu Deus O que aconteceu aqui A corrida não vai Já voltamos galera Já voltamos Finalmente 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 Estamos aqui agora Para o Brasil Run Meu querido tem uma galera Aqui já Jogando aqui comigo Meu Deus do céu Eu já dei minha tela Por estar pro Admin Que tava online Mas eu não consegui Ah Mas não nada Vamos conhecer a Brasil Run Agora galera Estão preparados Estão preparados Então bora galera Vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa Nossa Que top Que top Que top Meu Já gostei Já gostei Que alto Que alto Que bom é tão calafu opa eita 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 nossa que toque não eu pulo para o lado errado meu querido e e labirinto não gostei não galera acabou 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 não vou ter que ir de novo não vou ter que ir de novo porque merece ir de novo meu deus do céu será que vai mudar? ou é só hoje que vai ficar assim com essa eu acho que é por dia galera entendi eu acho que vai ser por dia mesmo não é toda corrida essa corrida demora muito então galera fica nesse aqui e se você quer mais vídeos da Cruze Run estou pensando em trazer o grupo eternos para disputar a nova Cruze Run o que vocês acham? então deixa o likezinho aí se inscreva no canal muito obrigado a você que assistiu até o final beijão beijão é isso aí atualize seu PKXD fique ligado que já já vai atualizar para você então é isso muito obrigado e beijão e tchau tchau